Bom, nós temos algumas perguntas que foram deixadas no nosso caixinho, na minha biblioteca, na livraria, por exemplo, e então nós já vamos fazendo-as, os dois companhias estarão nas laterais, que vem com papel, cancheta, internet para os senhores, e querendo fazer as perguntas, podem fazê-las, se não fazê-las da mesma. Bom, a primeira delas, Dona Nélia, é para a senhora. Final de ano, nas empresas e no comércio, ocorre fechamento para balanço. Não deveríamos fazer o mesmo em nossas vidas? Seria o ideal, fazer o balanço do ano, e nós vamos ficar muitas vezes horrorizados como balanço de anos e tempo, porque a gente vai fazer uma contagem do que trabalhou, do que perdeu de tempo, fazer tanta coisa até que não devia. Então, esse balanço seria muito importante na nossa vida, todos os dias no Brasil. Gisela, e o ano velho? É velho demais para ser lembrado? O Evangelho, velho demais para ser lembrado, em absoluto. Nós temos, eu e a Eliane, que trabalhamos com grupos de estudo, de estudo do Evangelho em particular, existem outros grupos também, aqui na casa, a cada vez, cada ano que a gente vai ler uma leitura, uma passagem do Evangelho, a gente se surpreende de como o Evangelho é atual. Nós conseguimos encontrar as respostas, ou o consolo, ou a esperança de todos e todos os nossos problemas no Evangelho, problemas atuais, pode ser econômico, político, moral, o que vocês quiserem, tudo. O Evangelho, seria pretensão imaginar que é possível, em um ano, mudar o nosso destino? Olha, é só lembrarmos que Saulo, o famoso doutor da lei, que depois veio se chamar Paula de Tarso, conseguiu mudar em pouco tempo. Lógico que é um espírito categorizado de uma grande hierarquia. Ele já estava pronto, o amor de Moisés foi para Jesus, de uma forma tranquila. Mas, quando nós temos o propósito de renovar os nossos sentimentos, qual é que não? Se nós somos, por exemplo, egoístas, vamos fazer uma reflexão lisa e começar a prestar atenção nos momentos em que o egoísmo toma conta. Se nós somos orgulhosos, vamos falar para a gente, olha aí, meu orgulho de novo, mais uma vez. Agora, fechando os olhos, achando que o defeito está com o outro e que nós mantemos, nós não adiantaremos nada a nossa evolução. Muito pelo contrário, muitas vezes nós adquirimos mais débitos em uma situação mais complicada em outra encarnação. Doutora Mel, há famílias que vivem em constante conflito o ano todo e, nesta época, em nome do verniz social, se reúnem temporariamente. Até que ponto, Gerval? Pior é não se reunir. Pior nenhuma vez. Seria pior se nem assim se lembrasse que a família existe e que é muito importante. Agora, o que é mais importante nessa reunião é o cuidado para não haver discussões e não haver melindres. Se é para ter um problema de desavença, melhor será que não se reúnam. Mas é importante que se faça assim, pelo menos uma vez por ano. Isso é um absurdo, uma vez por ano. Mas, melhor do que nada, é. Gisele, com a aproximação do ano novo, isso nos convida a renovação. Devemos buscá-la somente no início de cada ano? Bom, gente, vamos lembrar que a data de 31 de dezembro, o primeiro dia do ano, é uma convenção. A gente não deixa de viver, não deixa o nosso sangue de correr nas nossas veias, o sol se levanta no dia seguinte, a noite vai se pôr, é tudo igual. Se determinou que seria, por questão legal, econômica, de administração das instituições da nossa sociedade, se convencionou a estabelecer essa data para começar o ano, para a gente terminar as provas, corrigir quem é professor que corrija as provas, termina o ano, a gente comemora, se passa, fica chateado, se não passa. Essas coisas, é uma convenção só. Todo dia é um dia, é uma oportunidade que nós temos de nós mudarmos alguma coisa, como a Eliane falou. Talvez não grandes coisas, porque nós temos muitos problemas morais. Mas, para a gente começar com alguma coisinha acertar aqui e ali, já é um passo muito, muito, muito importante. Eliane, por que os espíritas quase nunca usam a expressão amém? Eu nasci familiar espírita, então, desde pequena, eu me lembro que, depois de uma prece, depois de alguma coisa, eu falava que assim seja, que seja como Deus quiser. Sinceramente, eu desconheço a palavra amém, que deve ser vindo latim, não sei, mas que é uma coisa assim, que os próprios padres falam amém. Então, agora, quem vem do catolicismo, muitas vezes não tem, não importa o amém, que assim seja. É um desfecho. Então, é aquele final, né? Mas é um final mesmo, né? Para a gente encerrar aquele momento de reflexão, de conversa com Deus, com Jesus. Então, convencionou-se, mas com a palavra ou sem a palavra, o que vale realmente é a nossa intenção. E já ouvi muitos espíritas que tiveram uma formação católica falarem amém. Doutora Helena, como o espiritismo vê o que ele tem a falar sobre a cremação? Bom, essa resposta está escrita nos livros, porque é de Chico Xavier, porque foi perguntado a Emmanuel, e ele disse que se espera em 72 horas, é importante. Isso para nós, que não temos a criação desse ritual para o internamento, porque se for em países como a Índia, é normal. O espírito já nasce sabendo que ele vai terminar na cremação. Nós temos os cemitérios, e já nós temos com outra, vamos educados para os cemitérios, para os velórios, para o interno. Então, nós precisamos de um preparo para a cremação. 72 horas, é importante que este obedeça. Gisele, o zumbido no ouvido pode ser uma forma de conexão com o mundo espiritual? Se a resposta for positiva, como ele dá para o meio? Pois é, eu gostaria que o doutor Júlio estivesse aqui, se eu não conseguiria responder muito bem, vocês a próxima pergunta vem para ele novamente. Até porque nós temos o zumbido, que é o início, por conta da idade, é o início da zumbência. Agora, existem situações, a gente precisa tomar muito cuidado. A presença do espírito é muito mais do que isso. A gente tem que observar o corpo, as reações, os sentimentos, toda a volta, tudo o que está se passando, e começar a prestar atenção. Não sei se achamos um zumbido, algum sintoma de alguma coisa espiritual. Não sei se respondem correto, dona Nessa, que trabalha com mediunidade, faz 70 anos. Eliane, como educar e quando cobrarmos respeito, pois a psicologia afirma que estamos reprimindo? Então, realmente, isso é uma coisa que também nós já pensamos muito. Na época das 70, no auge do feminismo, do amor livre e todas as outras coisas, que a gente vê que não trouxe nenhum progresso, muito pelo contrário, achou-se que não deveria reprimir. Se reprimir, reprimir os filhos, ou colocar um certo controle, uma educação um pouco mais pontual. Porque, se não, ia traumatizar. Traumatizar vai traumatizar se os pais deixarem a criança fazer o que bem entende. Aí sim vai dar problema. O pai e a mãe têm obrigação de educar, corrigir as más tendências, porque ele será responsável perante Deus aquilo que ele não fez e poderia ter feito. Com relação a nós próprios, gente, nós vivemos numa sociedade, não temos uma liberdade total. Então, essa repressão, entre aspas, a gente tem que ver aquilo que é adequado e aquilo que não é. O que hoje nós percebemos é que existe, infelizmente, uma falta de educação muito grande no meio social. Parece que hoje os filhos falam no bem, entendem com os pais, falam de igual para igual. É um momento muito difícil. Então, ser reprimido, às vezes, em algumas situações, é muito interessante. Até porque, se a gente largar a mão, certamente virá as nossas más tendências, os nossos vícios anteriores, e nós perdemos muitas encarnações por conta dessa liberdade grande. Dona Mena, são duas perguntas de uma só. É a seguinte, a primeira delas é, no seu convívio com o Chico Xavier, qual o seu maior aprendizado? Essa é a primeira pergunta. A segunda, não é a primeira pergunta. Como a senhora se revigora a cada dia? A primeira, eu posso dizer a vocês, que foi um aprendizado eterno. Hoje, nós, eu e a Heloísa, temos por hábito de, toda semana, na segunda-feira, ela me telefona e a gente fala sobre os assuntos espíritas da semana, para ficarmos atualizadas. Isso há muitos anos, há 40 anos. E nós falávamos isto por algum assunto que veio à tona, e eu não tinha tido oportunidade de conversar com ela sobre isso, e eu mencionei de uma experiência com o Chico. E ela disse, Mena, você, quase que em vários pontos da vida, ele me deu experiências valiosas, de como viver, de como proceder, de como olhar esta visão do mundo. Então, eu diria que este aprendizado não veio assim, de uma noite para o dia. Nós tivemos muitos anos de contato, e ele não perdia oportunidade de me falar. Muitas vezes, eu ficava envergonhada com a minha atitude, porque eu dizia uma bobagem, e ele, com muita sutileza, me dava o meu ensinamento. Isso foi assim, muitas vezes. Eu aprendi muito com ele no convívio do dia a dia. Agora, a segunda pergunta, a idade pesa. E vocês podem imaginar, meu corpo não se revigora assim, por muito que força que eu faça, o espírito quer, mas o corpo não obedece. Então, eu carrego quase 92 anos, que eu farei em fevereiro. Então, vocês imaginam que as dificuldades são muitas, mas a vontade de trabalhar é imensa. Então, eu sinto nessa força, o elegir do trabalho é que me tem em pé. Sem dúvida. Dizendo, como pensam os espíritas sobre o estado vegetativo de uma pessoa, que tem um tempo ou não na vida? Ao fim, sim, o que acontece? Ao terromer ou não na vida? Ah, sim. Bom, essa pergunta é bastante polêmica. Afinal, ainda é muito polêmico. Nós temos que ter... Espero que o Bruno não me venha a puxar a orelha depois. Mas existe um espírito que está ali, que está ligado ao corpo e que está vivendo uma experiência. E tudo que ele está vivendo ali é uma experiência importante, importante para a natureza das necessidades que ele precisa passar. interromper a vida não é o pensamento da doutrina espírita. Ao contrário. Agora, o que se discute é prolongar a vida ou deixar a pessoa desencarnar naturalmente, sem recorrer a certos recursos sofisticados e tudo mais, simplesmente por provogar. que é a ortocanásia que desliga tudo e deixa a pessoa por si. Ela é uma atitude sensata, não é? É natural, a pessoa vai viver, agora não vai tirar o soro, não vai tirar o oxigênio. Não é isso, tá? Então, a pessoa está em estado, naquele estado vegetativo, é preciso analisar bem a situação. Existem muitas situações, até econômicas, por trás. E a gente tem que tomar cuidado. Gostaria que eu me disse essa pergunta, ou de uma maneira completa. Nós podemos imaginar a ciência nesses casos, anos passados, elas não tinham aqueles recursos que hoje se beneficiam muito uma pessoa que vai para o T.I. Mas, nesse caso, eu sei que essa pergunta deve ter vindo ouviu por causa do nosso lucro, mas, a ciência hoje, quando vai alguém para o T.I. e ligam-se os aparelhos que a ciência hoje tem, ela pode prolongar a vida dele durante muitos anos, até para o sofrimento do espírito. Então, há casos e casos, como disse a Gisele, se antigamente uma pessoa de idade tinha um problema e ela ia para o hospital, ela desencarnava, deixava morrer com dignidade. Agora, hoje, tem os dois lados. O lado, quando isso acontece, não é prudente, e o outro, quando deve salvar uma vida que é muito bom e para o T.I. e ficar com aqueles recursos modernos. É preciso bom senso. E, na família, isso daria um problema seríssimo. Porque, muitas vezes, vocês viram agora, o médico não vai desligar. Quem assina é a família. Agora, se não se ligasse, também poderia dizer que os médicos lá não o atenderam com a dignidade possível. a formação da família terrestre corresponde à família espiritual? Já no espiritismo, nós temos uma explicação muito bonita sobre a família consanguínea e a família espiritual. A família, e é bem, deixa bem claro que, às vezes, a família consanguínea também é uma família espiritual, porque todos têm o trabalho na mesma sintonia, um procurando um para o outro. Agora, não é uma parte do caso. Nós estamos numa família, realmente, para poder aprender, aprender a tolerância, aprender a humildade, porque todo mundo sabe, todo mundo tem família, todo mundo, ou os pais foram casados, ou a pessoa é casada, ou se separou, os solteiros tiveram pais que também têm lembrança. Então, as dificuldades são muito grandes. e a família espiritual já demonstra ser um grupo de pessoas naquela mesma sintonia de identificação, de progresso moral em termos de evolução. Então, tanto a consanguínea, pode ser que não seja espiritual, como a família espiritual, pode não ser consanguínea, são apenas conhecidos e muitos estão habitando até outros mundos ou estão no plano espiritual. Dona Mena, qual a linha tênue que disserbe a fé em Deus e seus desígnios e a imprudência ou falta de organização, planejamento e até mesmo preparo? É preciso ter em conta que muitas vezes a própria imprudência do ser humano está ligada até aqueles resíduos de outra vida. Então, é aquela coisa que você vacila no momento e não sabe porque é. Agora, a imprudência sempre tem que ser tomada. Sempre. é preferível que você erre por preocupação e ter prudência que pela falta dela. Então, é preciso ser vigilante. Isso sim se insina as crianças. Pode acontecer? Pode. Mas, você estando vigilante, se acontecer é porque muitas vezes a causa está bem atrás. Quem sabe um suicídio de outras vidas ou uma coisa que você tem que resgatar. Aí, você resgata até porque aquela coisa que você pensa que falhou, mas é um tipo de atração. Mas, a prudência nós devemos ter sempre. O escândalo tem que vir, mas, ai, por quem ele venha. Então, que não venha enquanto nós tivermos prudência para isso. Gisela, é normal sentir que alguém constantemente nos acompanha. Como saber se esse espírito é bom ou ruim? Sinto, principalmente, ao que o nervo e o rosto até se aquece. Então, claro que a gente está sempre acompanhado, mas existem certos momentos ou uma frequência muito grande que a gente percebe a presença de pessoas com quem nós temos alguma relação e ou porque nós entramos sem sintonia. Então, nós temos, todos nós temos, à nossa volta, um monte de espíritos. Está na proporção de um para três, mais ou menos. Um encarnado para, às vezes, desencarnados. Então, está cheio de espíritos desencarnados, companheiros nossos, que se aproximam de acordo com o nosso pensamento, com a nossa vontade, as nossas ações. Agora, como saber aqueles espíritos que nos foram caros em outras existências ou mesmo nesta existência que já partiram, a gente sente aquela sensação gostosa, aquele conforto, às vezes, uma inspiração pela presença, porque a morte não separa as pessoas e nem acaba com o sentimento de ninguém. Ou, quando se aproxima alguém que foi um inimigo, a gente se sente perturbado e tudo mais. Falei na primeira resposta que a gente precisa prestar atenção à volta. Quando a gente começa a observar, sentir pela reação das pessoas, pelo ambiente, a gente começa a descobrir muita coisa. E não precisa ser médium com esses médiums bem expansivos, não. Qualquer pessoa tem essa capacidade. Observem. E a gente sente que o nosso pensamento a gente atrai aquelas pessoas que nos são queridas, se elas puderem vir naturalmente, se elas estiverem em condições de se aproximarem de nós. Eliane, qual o clique para que uma pessoa compreenda o espiritismo sem ser o penador? Clique despertado. Sim. Nós ouvimos porque imaginamos realmente um clique. Esse clique, ele não é. Pode ser que seja. Um dia você fala, meu Deus, eu não vi até hoje. A gente percebe que quando nós chegamos no espiritismo, que nós começamos a conhecer, muita coisa fica na parte teórica, mental, mas a gente continuava agindo de uma maneira não tão adequada pelo conhecimento que nós tínhamos. Aí, a amiga dor não temam medo dela. Ela faz parte do nosso planeta, da nossa formação, porque ela é auxiliar mais rápido que existe. Muitas vezes a gente vai estar em uma encarnação inteira pelo conhecimento para poder sublimar alguma coisa. A dor nos coloca a gente rapidamente na nossa posição e a gente vê os valores, como nós vivíamos com ilusão, como nós estávamos enganados. Então, não temam receio. Agora, esse clique não é mágico, base de mágica, se dá um estralo e pronto, veja tudo de maneira diferente. Não, o conhecimento ajuda, mas a dor é a maior auxiliar que nós poderemos ter e o sofrimento ele é natural. Então, se nós fomos resignados a ele, nós procuraremos pensar, entender, a gente não pode mais viver nessa coisa automática sem perceber o que está ao nosso lado. Dona Nena, falando do trabalho, eu achei que ela fosse dar uma receita para a gente poder rejuvenescer. É trabalho, gente. E trabalho vem junto com o suor e muitas vezes com lágrimas. O Chico Xavier, a gente, infelizmente, conhecemos aqui na casa, trabalhamos nas noites do Chico, mas não tivemos o privilégio de ter um contato mais íntimo, mas sempre gostamos de ler livros que contam histórias, que tem depoimentos, que tem respostas dele. E a gente sabe que muitas vezes ele tinha problemas como todo mundo lá que tem, problemas familiares, problemas sérios, e chorava lá, enxugava as lágrimas e vinha para atender. Então, quem somos nós para poder recusar alguma coisa assim? Doutora Leandro, é possível um suicida logo após o desencarno transitar no mundo terreno ou ele é automaticamente enviado ao vale dos suicidas? Não, imediatamente nós não somos enviados a lugar nenhum muitas vezes quando desencarnamos. Precisamos permanecer por algum tempo em outros planos. Então, às vezes, até na própria terra. Eu lembro quando foi o incêndio de András e o Chico estava de passagem por São Paulo e ele diz que no hotel ele via como se fossem bombas voando e levando para a igreja de São Bento. Os espíritos que estavam no edifício que desencarnaram lá e eram colocados todos no corredor da igreja para serem parados. Então, muitas vezes nós não só devemos ser levados imediatamente para este susto. Nós nos acreditamos na terra ainda. Somos levados para a praia, para estar como se estivéssemos em repouso ou para uma igreja se somos devotos, católicos, em outras religiões amparadas por pastores ou por padres ou por espíritas. Então, a pessoa acreditar, que desencarnou e carrega o corpo lá para cima para um estágio no mundo espiritual, não é tão fácil assim. Teríamos que ser praticamente santos. Se nós estudarmos bem o Evangelho, Jesus, quando apareceu aos apóstolos, veja bem, ele estava ainda na terra, andando por aqui. Então, não é bem como nós imaginamos. Daqui eu vou para lá. Há muitas situações, mas sempre somos amparados. Suicidas ou não, criaturas que sofrem acidentes graves, desencarnos graves, somos amparados no desligamento do corpo. Somos amparados para que este espírito possa sofrer o menos possível. Não deixa de sofrer, lógico, até que ele possa ter permissão muitas vezes de adormecer para ser levado. É um tratamento espiritual que os bons espíritos dão a todos nós. É por isso que nós temos que ter padrinhos do mundo espiritual, com os mentores para estas horas difíceis e isto a gente conquista aqui na terra. Gisele, como ser uma pessoa melhor na compreensão do espiritismo? também gostaria disso. Gente, agora é brincadeira. As coisas não são tão horizontais, tão de tão positivistas. No espiritismo, não existe alguém que conheça 100%, eu não conheço ninguém, que conheça 100% de tudo que tem aí o espiritismo. É difícil. Exige muito de todos nós. Agora, o mais importante que a gente, a nossa visão, que a gente vê, convive, da experiência de vida, é viver o evangelho. E aí o maior desafio que todos nós temos, porque exige denúncia, exige paciência, tolerância, e nós ainda não temos nem a décima parte do que nós poderíamos ter. Erramos muito, muito, muito. Viver o espiritismo seria viver o evangelho, porque o espírito é a mesma coisa, isso está no livro dos espíritos. Então, é isso que eu quero uma lição, é vamos estudar o evangelho e vamos nos esforçar para fazer tudo o que está lá. Não vai ser fácil. A Justiça falou uma coisa muito coerente do que é entender o espiritismo para ficar o espiritismo. há pouco agora nós vimos pessoas espíritas que elas tratavam os companheiros de doutrina desmoralizando de tal maneira que isso não é nem cristão. Então, veja, o espiritismo não ensina isto. Se eu vejo que aqui na casa uma pessoa não tem um bom procedimento, eu não tenho esse direito de evacuar dos veintos ação procedimento. Então, conhece doutrina, mas não sabe praticar o espiritismo. Não deve se fazer. Então, não há prudência naquilo que diz, que efetua, que faz. Eu conheço pessoas que conhecem o espiritismo muito bem, mas praticam muito mal a doutrina. as unhões conjugais segundo a doutrina espírita são por acaso unhões conjugais. As uniões conjugais dos casamentos. Casamentos, é. É. Uma união agora tem casamento também é união. É, é união. É união. É verdade, nós também temos que entender que nós temos o nosso livre-arbítrio. Lógico que é muito bonito, é muito poético quando a gente vê no nosso lar que pessoas apaixonadas, aqueles amantes, programam uma próxima reencarnação, onde eles irão se conhecer em determinada época para refazerem um lar, que são almas que já vêm trilhando juntos. Mas o nosso livre-arbítrio funciona. muitas vezes nós combinamos alguma coisa, né? Mas nem sempre, porque se a gente for imprudente, quando a Nena falou, conhece uma pessoa pela internet, um mês depois está casada, vai falar que foi uma combinação anterior? Não, necessariamente, às vezes a gente vai conhecer uma faceta, que pessoas que namoraram, eu sou da época que namoravam, noivavam, até ir para o casamento, contavam alguns anos. um casal às vezes se surpreende com a reação do outro, então, também aí entra aquela resposta, cada caso é um caso, mas o importante é que o nosso livre-arbítrio funciona, e a proposta para poder ter essa união duradoura vai viver da gente, né? Através de tudo que foi dito nessa noite, renúncia, paciência, deixar o ego de lado, a vaidade, o orgulho, porque se a gente quiser manter tudo isso e bater no pé, nós vamos viver no inferno. Então, o casamento, principalmente, é uma prova grande, para poder ele se sustentar. Dona Nena fez esse ano, 70 anos, né, Dona Nena? 70. Bodas de brilhante. Bodas de que? Bodas de brilhante, né? Só que tem 70 anos de casada, né? Vai. 70, 70, gente, né? O seu Paulo está ali, quietinho, lindo, foi fácil, mas esses 70 anos foram conseguidos também porque tivemos 5 anos, quase 6 anos de namoro para se conhecer. E só nos conhecemos bem depois de muitos anos de casados. Então, gente, é, não importa, assim, realmente é que a gente faça a escolha e procure manter o máximo possível essa união. Dona Nena, de todos os 27 livros do Novo Testamento, apenas dois, Mateus e Lucas, se referem ao nascimento de Jesus. Como ficou definida a data de 25 de dezembro? Essa foi uma data escolhida pelos homens, porque, na verdade, até depois de muitos estudos, se viu que realmente não havia conexão com aquilo que está escrito. Por exemplo, foi-se estudar aquele recenseamento onde Maria teria atravessado no jumento para ir àquela cidade que seria aonde nasceria Jesus que estava se fazendo esse recenseamento. E nessa cidade não houve recenseamento nenhum em Belém. Então, isso é uma prova que não foi assim. E não se sabe realmente qual é o dia correto. Porque também uma coisa que se pôs em dúvida, que nesse nesse trecho da Palestina nevava muito. Dava um metro e meio, um metro de neve nessa época, em dezembro. Nenhum jumento atravessaria neve com essa altura. Então, a ciência, os historiadores, têm estudado muito e há um contrassenso na data. Mas, que se resolveu uma data, ele nasceu. Então, se escolher 25 de dezembro e nós comemoramos 25 de dezembro sem fanatismo. Por quê? O fanático realmente acredita que nesse 25 de dezembro é que se deve adorar Jesus. E nós devemos respeitá-lo é o ano todo. Até porque pode não ser 25 de dezembro. Está estudando que pode ser de março. Mas vai aparecer? Vocês verão no tempo que ele estiver encarnado alguma coisa que diga ele nasceu em tal lugar. Algum vestígio vai aparecer. Porque houve muita modificação no terreno. Por exemplo, os manuscritos do Mar Morto deixaram muito claro muita coisa também. Então nós vamos ter futuramente conhecimentos porque os homens fizeram um ajuste e esse ajuste nos deu a celebração do Natal. Dona André, a senhora eu só pensei na nossa mesa do ano de hoje, o Natal em família é sempre um Natal com Jesus? Não, quase sempre é um Natal sem Jesus. Muita penínsia, muita comemoração, muita briga, aquela indisposição e o presente muitas vezes a pessoa fica disputando, gastando mais para poder agradar mais, se endividando e nada disso é com Jesus. Nada. porque o presente você não deve se endividar para dar um presente melhor para aparecer. É com sua atitude que você vai ter. E às vezes a atitude deixou muito a desejar durante o ano inteiro, não é verdade? então, o Natal tem que ser comemorado? Tem que ser comemorado sim, como nós disseram naquela pergunta, mas realmente com fidelidade a Jesus e sem hipocrisia, porque o homem nestas festas natalinas, ele usa de uma hipocrisia para com seu semelhante, mas não com Jesus, claro. Tem que haver sinceridade, abrir o coração, perdoar as faltas dos irmãos, respeitar mais os pares, comer naturalmente, fazer um bom almoço para agradar os convidados, mas não se endividar, nem gastar o que não pode, então, não brigar, não beber, quer dizer, comemorar sim, com prudência, com dignidade, cristã. Bom, nós ainda temos aí pouquinhas perguntas, mas se não teremos tempo de fazê-las em função de nada, nós deixaremos na nossa caixinha e serão trazê-las aqui no mês de janeiro quando efetuaremos a nossa nova mesa de volta. Senhor Jesus, mais uma vez que buscamos em forma de comunhão afetiva, que alegria sentimos, mestre no coração, absorver as palavras de teu evangelho no entendimento profundo da doutrina espírita. Nós te agradecemos, Senhor, por conhecê-la, mas te rogamos para que possamos não só conhecê-la, mas que os nossos atos e as nossas tendências tendências possam ser sufocadas quando não menos favorecidas e que possamos, Senhor, aproveitar o tempo valioso que nos dá Deus e sua infinita sabedoria para que, através do tempo, tenhamos a oportunidade do valor do conhecimento e do proceder. Senhor Jesus, te agradecemos também a fraternidade e a amizade dos companheiros e te rogamos, mestre, que possamos ser fiéis a estas amizades hoje, agora e sempre. Amém.